Olá, queridos estudantes, dando continuidade à nossa aula de projeto de vida. Hoje nós vamos falar sobre minhas virtudes e aquilo que não é legal, mas eu posso melhorar. Lembrando, como sempre no início das aulas, vamos fazer uma breve lembrança da aula anterior. Na aula anterior, a gente falou sobre eu e os meus talentos no palco da vida. Espero que vocês tenham descoberto seus talentos, viu? Mas falamos também sobre habilidades, falamos também da importância que o autoconhecimento, você auto se conhecer é necessário. Então, pegando o gancho sobre esse autoconhecimento, a gente vai falar hoje sobre virtudes. O que é virtudes? O que é valores? Essas são as palavras-chave da nossa aula hoje de projeto de vida. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha agora para o slide e vamos ver a proposta da nossa aula. A proposta da nossa aula é identificar os valores centrais presentes na nossa identidade e fazer desses valores as projeções para o nosso futuro. Então, para começar a nossa aula falando sobre a palavra-chave principal, que são valores e virtudes, vamos começando a entender o que é que é virtude. No slide de vocês, vocês estão vendo algumas definições sobre virtudes, segundo os nossos filósofos. A primeira, o nome da origem, que significa dessa palavra virtude, vem do grego arete, que significa excelência. Mas para nós aprofundarmos, para sabermos o que é essa excelência e essa virtude, nós vamos precisar da ajuda de grandes filósofos. E eles são, claro, Platão e Aristóteles. Então, nós vamos passear um pouco sobre a filosofia para entendermos o que é essa virtude. Segunda definição que vocês estão vendo aí no slide de vocês, de Platão. Platão, vocês sabem que é considerado como um dos pré-socráticos, dos grandes filósofos anteriores. Ele designa a virtude como o que? Conjunto de característica que o indivíduo vai construir ao longo do tempo para que ele tenha o que? Uma vida boa. Mas o seu discípulo mais fiel, Aristóteles, ele vai pegar essa definição do seu mestre e ele vai aprimorar esse conceito de virtude. Calma aí que a gente vai chegar na nossa aula. Vamos falar da filosofia, que eles são importantes. Então, Aristóteles, ele vai dizer que a virtude são hábitos dignos, hábito digno com louvor e a disposição de praticar o bem. E essa disposição de praticar o bem é que a pessoa, ela vai buscar algo muito importante na sua vida, que é a felicidade, né? Então, a busca da virtude está ligada à busca também da felicidade, segundo Aristóteles. E o que é que essa felicidade, o que é que Aristóteles, o que é que Platão tem a contribuir com o projeto de vida de vocês? Tudo. Porque essa virtude, essa prática do bem, essa prática de bons hábitos, que segundo Aristóteles fala, ela vai lhe levar ao caminho do seu projeto de vida, ao caminho do seu sonho. Porque você vai adquirir um hábito, aquilo vai ser algo prático que você vai fazer durante todo o seu dia, né? E esse conjunto de virtudes, ele também vai nos fazer lembrar desses filósofos também, porque nós vamos falar também de valores, né? E segundo a definição que está sendo projetada para vocês, o que são valores? Socialmente, né? Que nem a definição que está dando aí, é a ideia do bem, que é o conceito de certo e errado. Conjunto de juízos de um chamado moral. Conjunto de um conhecimento comum. E esse conhecimento, ele vai orientar vocês, os seus sentimentos e as suas ações. Então, o conceito de valores e o conceito de virtudes vão levar vocês a construírem o projeto de vida de vocês. Entendido o que são valores, o que são virtudes, a gente vai partir agora para o caminho que mais nos interessa. O que esses valores vão nos encaminhar para o nosso projeto de vida? Segunda definição, outra definição que está sendo projetada para vocês. À medida que a pessoa desenvolve esses valores, vem sendo construídos e organizado um sistema. E como é que é construído esses valores? Esses valores, eles são construídos através da nossa natureza, da nossa cultura, da nossa sociedade. Os valores podem mudar. Eles podem se repelir ou se excluir. Ah, professora, na minha família nós temos valores que nós não deixamos se perder ao longo do tempo. Todos os finais de semana nós nos reunimos, sentamos à mesa, conversamos. Isso são valores essenciais, são costumes. São valores que foram adquiridos ao longo da vida. E eles podem se repelir ou eles também podem se excluir. Ou também podem se incluir, porque ao longo da nossa vida nós vamos adquirindo novos valores. Eu coloquei para vocês aí um exemplo de vários valores. Os mais simples, a ética, o que é ser ético. Nós vamos ver a ética lá na filosofia. A disciplina, você será uma pessoa disciplinada, organizada nas suas atividades, assistindo às aulas todos os dias, nos seus horários. Isso é ser uma pessoa disciplinada. Isso é um valor. O respeito. O respeito é um valor essencial. Ele é passado de geração em geração. A cooperação, você sempre cooperar com os outros, estar sempre ali unido, sempre disposto. A humildade, você ser uma pessoa humilde, uma pessoa que sabe reconhecer os seus... Ah, professora, eu perdi a aula na semana passada, mas eu vou assistir novamente lá na plataforma Eduque. Porque eu preciso daquilo. Você reconhece que você precisa daquele conhecimento. Você é uma pessoa humilde. A integridade, uma pessoa íntegra, correta, né? Vai lá na venda, o senhor passa o troco errado, você vai lá e diz, não senhor, o troco é esse, é certo, é ser uma pessoa íntegra, né? Esses são alguns valores que nós estamos falando na nossa aula, né? E esses valores são extremamente importantes para a construção do projeto de vida de vocês. Para a construção do sonho de vocês. Como é que eu quero ser um médico? Para que eu vou precisar da humildade lá na medicina? Para que eu vou precisar da humildade lá para ser um professor, né? Esses valores vão permear a vida de vocês e o projeto de vida de vocês. E vamos agora praticar um pouco, que vai ser a tarefinha de casa para vocês fazerem, né? Do projeto de vida, para vocês exercitarem e aprenderem a colocar em prática esses valores. Na primeira atividade, né? Na questão número um, vocês vão elaborar o próprio conceito de vocês. Ah, eu ouvi a professora Larissa falar que isso é valores lá, segundo a filosofia, isso é virtude. Mas o que é valores para mim, né? Na atividade número dois, vocês vão fazer uma escala, uma escadinha. Olha, que valor é importante para mim. Ah, para mim é importante ser uma pessoa respeitosa. O segundo valor importante para mim é ser humilde, né? É isso que vocês vão fazer nessa escadinha que vocês estão vendo aí no slide, que vocês vão copiar no cadernozinho de vocês, viu? Na terceira atividade, vocês vão dar alguns exemplos de valores essenciais. O que é essencial para você? Qual é o seu valor essencial, né? Na sua opinião. E na quarta atividade, vocês vão visualizar essas imagens, né? Duas imagens que estão propostas na alternativa A e B. E vocês vão ver quais valores estão expressos nelas, né? Nessa atividade, nesse cara aí com o menininho tocando a mão. O que é que está sendo expresso aí? Qual é a sensação que você tem? De qual respeito está sendo transmitido? A e B também tem outra imagem que vocês vão analisar e vocês vão responder aí, né? De acordo com a visão que vocês estão tendo dessa imagem. E lembrando, como sempre, a minha dica de vocês, que é a dica pipoca, que eu sempre falo, que é um filme, para vocês assistirem, que é Pet Adams, O Amor é Contagiante. Esse filme é super legal, a gente dá várias gargalhadas, a gente ri bastante, mas ele fala muito da nossa aula. Ele fala muito de valores, de alguém que quer ser médico, mas um médico diferente. Um médico que quer fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não vou falar mais, porque senão eu vou dar spoiler para vocês. No mais, eu agradeço a presença de vocês na minha aula e aguardo vocês na próxima aula de Projeto de Vida, com essa atividade com certeza feita, né? E quero que vocês acessem as aulas lá na plataforma Eduque. No mais, tchau, tchau, meninos! Tchau, 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 tchau!